Ah! Solta! Agora você é a minha! Não tente resistir! Por que você tá gritando? Elfa! Cadê ele? Onde ele se escondeu? Quem? O maníaco! Ele me segurou! Que maníaco! Não tem ninguém aqui! Caramba! Você tá tremendo! Ele tava aqui! Era um maníaco! Tá bom, tá bom! Vamos ligar pra polícia! Mas eu não vi ninguém! Ele tava aqui! Bora olhar a filmagem da câmera! Tá! Mãe! Abre a filmagem da câmera da entrada! Tá bom! O que houve? A Tina imaginou um maníaco! Não foi imaginação! Ai, que horror! Tá aqui! Olha bem aqui! Ele vai chegar! Oh! Olha aí! Eu falei pra você que não tinha ninguém! Mas... ele me segurou! Filhinha, você tá bem? Prefere não ir pra escola? Tá tudo bem contigo? Onde você foi, meu irmão? Cara, que problemal! O quê? É isso? Você tem certeza que tá tudo bem? Tá tudo bem contigo! E eu não tô ficando louca! Eu vi mesmo um maníaco! Um maníaco! Viu? Falei que o Chris foi sequestrado por um maníaco! É sim! Não fala besteira! E aí, gatinha? Olá! Por que você disse que o Chris foi sequestrado? Ele sumiu do mapa! Ariel tá a manhã inteira chorando e colando cartazes de desaparecido pela redondeza! Ai, deixa de drama! Aquele idiota foi pra uma festa! Sem avisar! Ei! Não é pra falar desse jeito! Dane-se! Ai, tadinha da Ariel! Não dá nem pra imaginar como tá difícil pra ela! Ela ama tanto o irmão dela! Pois é! Ela não merece isso, mesmo sendo uma idiota! Ué? Por que o silêncio? Estavam falando do meu irmão, não é mesmo? Ariel, não se preocupa! Pode contar comigo pro que deve! Sai daqui! Escuta aqui todo mundo! Sim, meu irmão sumiu! Mas não esperem que agora eu viro tipo uma chorona por causa disso! O nosso pai é a pessoa mais influente dessa cidade! Nossa, só sabe falar do pai! Quieta! A formatura tá chegando e eu serei a rainha! Entenderam? Vaza! Nossa, não tem jeito! Ariel nunca vai deixar de ser uma idiota! Aham! Nossa, deve ter falado! Sim, tem jeito! Cassie, o que que foi? Ah! O que que é isso? Você é o próximo Máscara Preta! Eu vou achar essa Máscara Preta! E ele vai ter que devolver o meu irmão! Ariel, se controla! Você não vai resgatar ele sim! Eu vou sim! Vou me vingar desse maníaco! Melhor levar ela pra casa! É o mesmo maníaco que me atacou hoje de manhã! Tina, chega! Não tinha ninguém lá! Nem as câmeras pegaram nada! Ele apagou a gravação! E como ele ia fazer isso em cinco minutos? Lá não tinha mais ninguém além de mim! Então foi você! Você tá maluca? Meninas! Meninas! Chega! Tá todo mundo nervoso! A gente tem que se acalmar e pensar de forma racional! Se acalme você! Pronto! Agora eu sou o vilão! Será que precisava invadir mesmo o arquivo pessoal da polícia? Isso não é legal não! E outra! A polícia já tá investigando quem é esse tal de Máscara Preta! Cala essa boca! Eu não vou esperar esses policiais idiotas acharem corpo do meu irmão daqui a seis meses! Eu tenho que resgatar ele vivo! Tá? Uhum! Ótimo! E agora procurem tudo o que a polícia já tem sobre esse maníaco! Uhum! Achei! 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 Sou idiota! Não é Máscara Preta! É alguém com capuz rosa! Não chora! Procurem melhor! Estamos sem tempo! E estão fazendo o que aqui? Bom, e aí? Uhum! Nós nos perdemos! Uhum! Certeza que foi a Eva! Ela sempre odiou o Cris! E outra! Ela saiu da classe! Deu só tempo de colar os cartazes do Máscara Preta! Me que porcaria é essa? É o tênis que o Máscara Preta tava usando! Mas o meu pai usa esse tipo de tênis! Será que... Oi, filha! Tênis que o Máscara Preta! Ah! Ufa! O papai tá de tênis, então não é o dele! E ele não é o maníaco! O que houve contigo? Nada não! Foi um dia cheio! Aconteceu muita coisa! É... Fiquei sabendo do menino que sumiu! Bom, vamos conversar durante o almoço! Ai, não posso, pai! O professor acabou de chamar pra uma reunião urgente! Bom, espero que mais ninguém suma! Eu também! Pra que foi que chamaram a gente? Boa pergunta! Ariel, você sabe? Tá bom! Todos aqui? Vamos direto ao ponto! Hoje a Ariel, induzindo suas amigas, invadiu o arquivo da polícia! Como é que é? A polícia simpatizou com a Ariel e resolveu não prendê-la! Mesmo que a Ariel continue como sempre, ela está muito machucada por dentro! Então, gente, eu peço que vocês a apoiem e... Chega! Para de me tratar como uma coitada! Eu não preciso de apoio de ninguém! Ariel, para de surtar! A gente entende que você tá muito mal agora! Eu posso recomendar um bom psicólogo, pode ajudar! Cala a boca! E eu sou a mais casca-grossa dessa classe! Não mexam comigo, senão eu conto pro meu pai! Tô com tanta pena, Daryl! Para! A Ariel não vai gostar nada disso! E que diferença faz? Nem aqui ela tá! Eu acho que a Ariel fez foi bem de invadir o arquivo da polícia! Quê? Ai, a polícia vai demorar muito pra investigar o caso e a gente tem que investigar por conta própria! Quem é esse Máscara Preta e o que ele fez com o Cris? Você ficou louca? Acorda! A Ariel e o irmão dela são o maior pesadelo dessa escola! Eles atormentaram a vida de todo mundo! Como que você tem coragem? É que a Eva tá com medo que todo mundo descubra que ela tá envolvida! O quê? Isso mesmo! Ou você vai falar que não é verdade! Sua louca! E você é maníaca! Tina! Não é melhor você não brigar com a Eva? Eu duvido que seja ela! Ai, Zeke, chega! Fala logo, você vai me ajudar ou não? Ah, sim! Você é a minha namorada e eu sempre vou te ajudar! Nós vamos te ajudar também! Ah, ótimo! Oi! Posso entrar? Tá fazendo o que aqui? Já falei pra ninguém mexer no saco! Espera! Eu não tô aqui pra te consolar! Eu só quero descobrir quem é esse maníaco! E por que isso? Ele me atacou na porta de casa e não tem nada na gravação da câmera! Como assim? Por que não falou isso antes? Por que ninguém ia acreditar já que não tenho provas? Eu quero descobrir! Aceita investigar junto comigo? Aceito! E agora? Vamos começar pela tua casa! Onde você viu Chris pela última vez? Nessa cama! Ele dormiu! E de manhã já tinha sumido! Tá, vamos começar aqui! Acho que estamos fazendo isso em vão! Você tá reverendo tudo há uma hora e não achou nada! Procurar provas é demorado mesmo! O que é isso? Certeza que esse cabelo não é dele! É o cabelo do maníaco! E acho que já sei quem é! Por que a gente tá fazendo isso? Formatura e sei lá o que! Tem que enfeitar a escola! Sim! Mas por que a gente tá enfeitando? E os outros? Você sabe como tá a cidade agora! Todo mundo tem assuntos urgentes! Ótimo! Droga! Deixa que eu te ajudo! Oi mãe! Que foi? Filha! Vem pra casa agora! A tua amiga tá aqui e quer porque quer ver você! Acho que ia acontecer alguma coisa com ela! O que é? O que ela tá querendo comigo? Tá! Tô a caminho! Tá tudo bem? A Tina chegou agora na minha casa e disse... Que precisa me ver urgente! Eva! O que? Eu sei que a Tina é tua namorada! Mas não esquece que a gente tá de mal! Mas e se ela foi para fazer as pazes? Sei lá! Tá! Até mais! Ótima! Eu preparei o teu chazinho preferido! Obrigada, dona Cristi! Já cheguei! Olha aí a Eva! Bom, eu vou deixar vocês dois à vontade! O que que você quer? Você quer fazer as pazes? Vai ter que fazer muito mais do que pedir desculpas! Desculpas? A você? Sério? Eu estive na casa da Ariel e do Cris e achei algo interessante! O teu cabelo! Esse nem é meu cabelo! É? Beleza! Então vou deixar com a polícia pra fazerem o teste de DNA! Espera! Tá! Beleza! Eu estive na casa deles! E sim! É o meu cabelo! Abre o bico! O que você fez com o Cris? Nada! Eu só queria me vingar deles por eles quererem ter me zoado! Mas quase fui pega! E fugi! Você acha que eu vou acreditar nessa lorota? Vou ligar pra polícia agora! Quem é? Ai, desliga! Por que não tá desligando? Olá, Tina! Sentiu saudade? Responde! Tô ouvindo a tua respiração! O que que você quer comigo? Sabe... Eu quero ver você! Hoje à noite, na floresta! Eu não vou a lugar nenhum! Louco! Então diga tchau à mamãe e ao papai! Você não vai vê-los pela manhã! Tá! Lembrem do principal! Só vamos ter uma chance de pegá-los! Se alguém fizer besteira, já era! Entendeu, Cassie? Por que tá falando assim? Ah, por que será? Bom, nós estamos prontas! Vamos? O teu papai influente sabe o que a filhinha dele tá fazendo? Eva, para! Vamos nessa! Ah, pera! Deixa eu ver se tá tudo aqui! Droga, Tina! Acho que esqueci a corda na tua casa! Zack, tá de brincadeira? Que foi? Eu tô nervoso! Ah, então bora buscar! Ah, beleza! Já voltamos! Pera, rapidinho! Eva, me dá um minuto! Não esquenta! Eu lembro das tuas instruções! Não é isso! Você é minha melhor amiga e eu pensei que você fosse uma maníaca! Me desculpa! É, bom! Tá todo mundo meio zureta com isso, então... Tá, eu te desculpo! Oh! Que coisa meiga! Dá pra as duas pararem com essa melação? Bora pegar o maníaco! Nossa, que bruaca! Até já! Bora! Tá, onde você deixou a corda? Na cama, acho! Ai, cadê ela? Zack? Abre a porta! Desculpa, Tina, mas é perigoso demais! Cê tá louco! Eu que fui chamada pro encontro! Por isso mesmo que é melhor você ficar em casa! Abre a porta, Zack! Aqui! Todos prontos? Sim! Ufa! Ele vai chegar a qualquer momento! Tô com muito medo! Então, cai fora daqui agora! Vai estragar tudo! Ela tá bem... Né? É ele! Vamos esperar ele chegar mais perto! Espera! É a pulseira do Cris! Ariel! Não se atreva! Ele sequestrou o meu irmão! Ariel! Esqueira! Ariel! Não! O que você fez com o Cris? Vou matar pra contigo! Corre! Ah! Ah! Ariel! Por que foi que você estragou tudo? Ah! Por que vocês não pegaram ele? Ah! Deus salvarde! Ah! E cadê a Anitta? Voltou, idiota! Ah! Ah! O que foi? Pegaram máscara preta? Não! Eu falei que vocês não iam dar conta sem mim! Ah! Não foi só isso! A Anitta sumiu! O que? É a Eva! Oi! Alô! Acharam a Anitta? Tá viva? Sim! Ah! Te ligo se descobriu alguma coisa! Como tá? Minha cabeça parece que tá explodindo! Você não lembra de nadinha de nada? Não! O que o Máscara Preta fez? Por que te soltou? Não lembro de absolutamente nada! Deve ser pela batida na cabeça! Tá, isso não importa! Mas sim que você melhore! E aí? A Anitta tá internada! Caramba! Como ela tá? O que o Máscara Preta fez com ela? Que horror! Ainda bem que ela tá viva! Ela bateu a cabeça e não se lembra de nada! Nem do que aconteceu e nem de como ela fugiu! Não acredito! Onde a gente foi se meter? Agora a gente tem que achar o Máscara Preta! Não vou permitir que ele machuque mais ninguém! Tina! Deixa isso pra lá! É um perigo mortal! Nós somos só adolescentes! Eu não quero perder você! Bora deixar tudo como antes! Se preparar para a formatura! Deixa essas coisas de maníaco pra polícia! Tá me zoando? Ele me ameaçou! E não foi pro encontro! Agora eu já nem sei o que vai acontecer com os meus pais! A tua casa tem um sistema de vigilância 24 horas! E ele não vai te atacar durante o dia! Por favor, esquece tudo isso! Ah, mas nem pensar! Se você tá com medinho, então vai lá se preparar pra formatura! E joga basquete, idiota! Eu me preocupo contigo! E você me fala isso? Tá bom! Se acontecer algo, lembre-se que eu avisei você! Tá olhando o quê? Tô aguardando a imagem de um rato covarde! Oh, pelo visto nem tudo é mar de rosas! Que foi que aconteceu entre vocês? Depois da aula eu te conto! Boa tarde, crianças! Boa tarde, senhor Henry! Tenho um aviso importante antes de começarmos a aula! Devido aos eventos recentes, foi decretado um toque de recolher! Ah, pra ter esse toque de recolher! Calma, gente, calma! É pra segurança de vocês! E a nossa formatura? A gente tem que preparar tudo! É, e a gente só tem tempo pra isso depois da aula! Se esse maníaco não for pego, a própria formatura pode ser cancelada! Maluco! Não tem isso! Que engraçada! Eu me imagino como uma rainha da formatura desde o primeiro ano! E eu serei! A rainha perfeita numa formatura preparada com perfeição! Ih, não tá nem... Chega! Escutem! Quem ousar violar o toque de recolher, será colocada em prisão domiciliar! Estamos entendidos? Sim, senhor, Harry! Agora vamos à lição! Ah, o que acha desse vestido? Normal! Então nem pensar! Meu vestido tem que ser... Uau, Ariel! Você vai roubar a cena do Oscar? Aham! O que houve contigo? É a nossa formatura! Uhuuu! Uhuuu! E aquela máscara preta? A Anitta no hospital, o Chris desaparecido! Como se consegue ficar calma e escolher o vestido? Escuta com atenção! Máscara preta nenhuma vai estragar o meu triunfo nessa formatura! Trata de se recompor e me ajuda a escolher o melhor vestido pra formatura! Entendeu? Entendi! Haha, boa menina! Ai, que droga! Oi! O que foi? Essa é a faca cega! Cadê a minha faca preferida? Ah, desculpa, querida! Acho que fui eu que peguei! Pai! Hã? Ah! Eu usei ela no trabalho pra passar ketchup na torrada! Ketchup? Hum, é ketchup! Por que você teve que levar a nossa faca da cozinha? Eles não têm nenhuma, não? Pois é, você acredita? Tem alguém roubando todas as facas! Até já pedi pra botar a câmera no escritório! Nossa, cada uma! O que foi? É... Cansado do trabalho! O que foi? É por causa da Tina? Aham! As pessoas desaparecendo, a polícia patrulhando a cidade, agora o toque de recolher e ela continua brincando de detetive! Ei! Você conhece ela? A Tina sempre gostou desses mistérios! E aí, seus rabugentos? Só me faltava essa! Que resmungona! Se anima, Eva! É? Como que alguém vai se animar numa situação dessa? Ah, para vai! Hoje tem o ensaio da dança! E como fica o toque de recolher nessa história? Tô nem aí pra isso! Eu vou invadir a escola pra ensaiar! Metade dos formandos já aceitou! E vocês? Aham! Nós vamos! Eva! Tá doida? Aceita porque é a tua chance de se entender com a Tina! Certeza que ela vai! Beleza! Eu aceito! Boa! Até de noite! Que é isso? Pra que essas mesas? Tem que afastar tudo pra fazer a pista de dança! Rápido! Rápido! Por que ela sempre tá dando ordens? É que ela tem o papai mais influente da cidade! Pronto! Mas cadê os meninos? São os frouxos! Tão com medinho de violar o toque de recolher! Então sua Tina tem parceiro? A gente dança com quem? Ah! Eu danço com o Antigo! Não! Não! Eu danço com a Eva! Ela dança melhor que você! Ei! E eu? Você vai dançar com uma cadeira! Começando! Bora ensaiar? Uhum! Ei! Que que foi isso? E agora tentem fugir! Antes que eu ache vocês! Que comecem os jogos! E agora pra onde a gente vai? Sem pânico! Temos que ir todos juntos até a saída! Já tô cansada desse maníaco! E se ele achar a gente aqui dentro? Não vai dar pra gente fugir! Tá! Chega de histeria! Vai ficar tudo bem e a gente vai sair daqui! Entendeu? Sim! Vocês perderam! Aaaaaaah! Corre! Corre! Vocês entendem que por violarem o toque de recolher podem ser punidos? Tá de brincadeira, né? Tinha um maníaco caçando a gente! E você quer ficar dando sermão? Espera! Eu vou falar com o meu pai! Tá bom! Tá bom! Próximo! Acho bom! Isso que eu chamo de ensaio! Aham! Nem fala! Você não acha estranho que essa polícia tá sempre de óculos de sol? Vai saber! De repente ela se acha... Super maneira! Cês tem noção? A gente teve tanta sorte! Tamo viva por milagre! Sai! Você vai me sujar com a tua meleca! Tá! Beleza! Bora consolar nossa amiga dramática! E foi isso! Por enquanto é só! Daqui a alguns minutos vai chegar uma viatura pra levar vocês pra casa! Pera! Quero fazer uma pergunta! Ai! Me desculpa! Pega! Pronto! Quase em casa! Não quer ir na lanchonete? Não! Tô cansada de tudo que aconteceu hoje! Ah! Entendi! Ainda tá brava comigo, né? Não! Relaxa! Eu entendi que você tava certo e a gente não devia investigar esse Máscara Preta! Ah é? E a gente vai pra formatura como um casal normal? Normal não! Um casal incrível! Até amanhã! Tchau! Ai meu Deus! Isso não pode ser! Ai que legal ficar aqui na lanchonete! Melhor agora que você parou de chorar! Sem dúvida! Foi mal! Foi mal! Pelo atraso! Eu tava muito ocupado! Fez as pazes com a dona detetive! Aham! Oh! Eu te falei! Hum! Parabéns! Inclusive, eu nem tô mais com medo desse maníaco! A nossa formatura vai ser a melhor do mundo! Então, a formatura! A formatura! O que você vai fazer? Gente, gente! Ah, oi, pessoal! Cadê a Tina? Não tô achando ela em lugar nenhum. E o nosso vlog era por ter começado há cinco minutos. Ela sumiu. Como assim? Ela se atrasou. Como assim mudou de ideia? A Tina é sempre tão pontual. Nossa, e ela nem tá respondendo as mensagens e as ligações. Acho que aconteceu alguma coisa. É coisa da tua cabeça. Você vai gravar esse vlog com a gente ou não? Se não, não atrapalha, por favor. E a Tina? Não, a gente tem que achar ela. Ela deve... Ela já chega, se acalma. Ela tinha me falado que tava com fome. Deve tá comendo. É, e tá na hora do almoço. Então bora achar ela. Bora pra cozinha, tão aí por quê? Levantem! Tina! Vai, vai! Tina! Tina! Vem com a gente. Ai. Bom, e aí? Ela não tá aqui. Não atende o telefone, não responde mensagem. Cadê a Tina? Não é, vai ver que ela tava sem apetite e não quis comer. Ela não comeu, ela nem encostou no prato. Olha, ela nem comeu nada antes. Oh, vocês tem que arranjar o que fazer. É, arranjar o que fazer. Eu só tô preocupada com a pessoa. A pessoa foi comer em algum lugar. Pronto. Ela não queria isso ali. Tá bom. A gente tem um vlog. E a pessoa vai comer. Chega, chega. Cala a boca. Cala a boca. Sim, cala a boca. Chega. Gente, assim eu vou pra casa. Para de brigar. César, senta aí. Vamos sentar aqui. Vamos sentar e conversar direito. Opa. Foi mal, galera. Mas eu não vou participar desse vlog. Pronto. Olha. Não, espera. Eu fui. Eu fui nadar. Na piscina. Pronto. Chega de perguntação. Agora ela vai. Vamos achar a Tina. E perguntar por que ela não. Não tem nenhum problema. Tá, vamos. E vamos logo. A Tina vai se ver comigo. A Tina vai se ver comigo. O que? O que é isso? Tina! Ah! 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 Qual foi? É um manequim. Como assim? É um manequim? Para vocês? Que brincadeira é essa? Cês já acham isso engraçado? Por aqui. Já acho que... Vocês combinaram isso? Será me gostar? Você mesmo? Eu? Cê não viu como eu vim desesperada e comecei a gritar o que me dá, Tina? Eu não fui por assim mesmo. Será que foi você então? Cala a boca! Meu telefone! Quê? É a polícia! Quê?